Olá pessoal, bom meu vídeo de hoje? É o vídeo que eu vou trazer pra vocês, a tag me conhecendo melhor. Então, roda a vinheta! 1. Você se considera uma pessoa do dia ou da noite? Bom, como eu estudo de manhã cedo, então eu tenho que fazer várias coisas do dia, eu acabo sendo do dia. Mas nas férias eu acabo sendo da noite, porque eu acabo trabalhando mais a minha mente, eu consigo pensar mais nas coisas que eu vou fazer pro canal e tudo mais, então eu trabalho bem mais à noite e nas férias. 2. Você colecionou alguma coisa? Batom. 3. Qual era o seu programa preferido quando criança? Cara, não tem como escolher, os programas eram tipo incríveis os desenhos, é tudo nostalgia, então tudo que é nostalgia são os melhores, não tem como escolher. 4. Sobre o que você pensa antes de dormir? Bom, eu sempre meio que me programo, eu tenho tipo de um calendário na minha cabeça, é uma coisa bem estranha. Eu consigo sempre me organizar na hora que eu tô indo deitar, sabe? Tipo, eu programo todos os horários certinhos do que eu tenho que fazer no dia seguinte, fico pensando também no que eu tenho que fazer pro canal, coisas que eu quero tá realizando, então eu sempre acabo pensando tudo na hora que eu vou dormir, é incrível. Eu consigo pensar nas coisas que eu tenho que fazer, lembro de coisas que eu tenho que fazer justo na hora que eu vou dormir, então eu fico um ano pra poder dormir, eu funciono na hora que eu vou dormir. Tipo, eu funciono à noite, cara, não tem jeito, eu funciono à noite. 5. Qual a sua cor favorita? Bom, vocês sabem que eu amo muito cores, mas já que é pra falar cor favorita, eu vou tá falando 3. Bom, todas as cores do lilás até o roxo, todas as cores assim, são cores que eu amo, principalmente essa blusa que eu tô usando assim, ó, tá vendo? Então, gente, essa aqui é uma das cores favoritas que eu tenho, não sei se deu pra vocês verem, né? Mas é uma das minhas cores favoritas, então do lilás até o roxo eu amo todas as cores, preto e azul também, tem uns azuis assim, marinhos, nossa, cara, é incrível, eu amo azul, ele é muito lindo, sabe? Tipo, é uma coisa natural de Deus, ai, maravilhoso. 6. É viciado em algum videogame ou jogo de computador? Graças a Deus que não, porque quando eu era viciada, cara, era incrível. Sabe aquele Yabo, então, gente, cara, sem comentários, aquele negócio vicia. E, meu, eu ficava, tipo, até 4 horas da manhã jogando aqui, ó, todas as férias, e já teve férias que eu já fiquei, tipo, todas as minhas férias só jogando joguinho. Então, eu espero nunca mais ser assim, porque é horrível. 7. Você tem algum hábito ruim? Bom, eu tenho várias coisas, só que coisas que me irritam bastante, tipo, quando eu tô nervosa, ansiosa, eu acabo comendo minha boca inteira, sabe? Eu começo a comer a carninha daqui de dentro, a pelinha daqui de fora, fico roendo minhas unhas, fico arrancando a pelinha da minha mão, assim, nossa, eu fico muito, sei lá, é muito estranho. 8. Você tem irmão ou irmã? Não, eu sou filha única. 9. Você tem algum tatu ou piercing? Não, jamais, cara, eu odeio tudo sim que pode furar o meu corpo, e algo que me deixa dolorida, que no caso seria tatuagem, né? Porque aquilo dói pra caramba, e, nossa, eu não aguento nada que fure meu corpo, assim, agulha pra tirar essa... Ai, nossa, eu não gosto de nada que fure meu corpo, então, provavelmente, nunca na minha vida eu vou fazer isso. Ainda bem que furaram minha orelha quando eu era um bebê, né? Porque senão, realmente, ia ser muito complicado. 10. Qual a sua flor favorita? Eu acho que eu não tenho, porque eu não gosto muito de flores, então, sei lá. 11. Quando pequena, o que você queria ser quando crescer? Eu já quis ser muita coisa. A primeira coisa que eu quis ser era pediatra, depois eu quis ser cantora, veterinária, estilista de moda, e também eu quis ser muita coisa, a coisa era pequenininha, e essas são as coisas que eu lembro, assim, que eu queria ser bastante. Mas veterinária não deu certo, porque teve um dia que eu tava vendo, dando injeção num camelo, eu acho, uma ovelha, eu fiquei com muita dó, gente, sério, tipo, me deu um negócio, assim, jamais cantar eu não tenho voz pra isso. Médica? Não, sem comentário. A gente, isso é de moda, ferrou mais ainda, né? Porque eu gosto de pintar essas coisas, desenhar, só que, sei lá, não é meu forte. 12. O que você guarda embaixo da cama? Bom, debaixo da minha cama tem outra cama com colchão, e antigamente eu guardava várias coisas, tipo, caixa de coisa de relógio, sabe, aqueles trocam pulseiras, era muita coisa. Agora eu nem sei se tem nada debaixo da minha cama, e eu também não vou olhar, porque o espaço é muito pequenininho, e é um ano pra eu poder abaixar, ver alguma coisa e levantar, é horrível, mas ficava coisa de chapinha, babyliss, aí agora tudo não tá mais lá, né? Agora eu não sei. 13. Você se considera organizada ou bagunceira? Eu sou muito bagunceira, cara, sério. Eu chego assim, a casa pode estar super arrumada, eu vou lá e já bagunço tudo. Mas se é, tipo, aqui no meu cantinho de make, ou lá no meu computador, cara, eu organizo toda hora. Tipo, se alguém vai lá e coloca alguma coisa, ou tira, eu fico muito puta da vida, eu fico muito brava, sério. Eu não gosto que mexam nas minhas coisas, mas eu sou muito bagunceira, e eu não gosto. E ao mesmo tempo eu não gosto de casa bagunçada, e eu sou muito bagunceira, então é um negócio que não bate muito bem, assim, né? 14. Se você pudesse viver em algum lugar do mundo, onde seria? Bom, na verdade eu não sei, eu tenho vontade de conhecer vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil, mas eu não tenho nada específico, então, na verdade, eu não sei. Eu acho que pra onde eu tivesse oportunidade, eu acho que eu iria. 15. Qual o seu filme favorito? Jurassic Park. Cara, eu amo esse filme, e esse ano vai sair o 4, eu tô esperando, tipo, há 2 anos sair esse filme, porque falaram que ia ser há 2 anos atrás e não saiu, e eu tô, tipo, desesperada. Então vai ser o Jurassic World esse ano. Então, cara, eu tô muito ansiosa pra ver, sério, eu sou muito viciada nesse filme. 16. O ator ou atriz que dizem que vocês parecem? Bom, eu não sei, cara, eu acho que nunca ninguém disse pra mim que eu pareço com alguma atriz, ou... Ah, sei lá, acho que não. 17. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Bom, na verdade, eu não consigo pensar em nada, mas uma coisa que muitos sabem, não muitos, mas outros não sabem, tipo, pessoas que me conhecem, depois me conhecem um pouco melhor, fico tipo, nossa, você assim, não parece? Eu sou, tipo, muito brava, eu sou muito estressada, eu sou muito pavio curto, sabe? Então, se você me irritar, me estressar, eu viro outra pessoa, ninguém me conhece, sabe? Tipo, fala, nossa, você é falsa. Não é que eu seja falsa, mas é que eu tenho uma personalidade muito forte, eu sou uma pessoa muito brava, sabe? Eu sou uma pessoa que estoura muito rápido. Em certos lugares, eu não sei como, mas eu consigo me segurar. Não sei como, é algo divino, sério, não sei. Mas, tipo, em casa, ou quando eu tô falando com algumas amigas, dependendo de alguma coisa, eu estouro muito rápido. Nem sempre eu demonstro pras pessoas, mas por dentro eu fico me corroendo, eu sou muito, muito, muito estressada. Então, se algum dia eu fizer algum vídeo aqui, tipo, de debate, opinião, e vocês me verem, assim, tipo, estressada, é super normal, normal mesmo, sem comentários. 18. Qual a sua última mensagem do seu lar? Com certeza foi da Claro. Claro me manda umas 10 mensagens no dia, é incrível, cara. Me amam demais. Eu não aguento mais isso, gente, sério. Operadora é um saco. Para de choçar. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo, que vai ajudar muito na divulgação do canal. Comenta aqui embaixo se vocês se identificaram comigo, ou se vocês já fizeram essa tag. Caso vocês já tenham feito, é só deixar aqui embaixo que eu vou adorar estar vendo. E se você não fez, eu estou tagueando vocês para estarem fazendo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para saber de mais atualizações. Eu espero que você goste aqui do conteúdo do canal. E é isso aí. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do blog, da fanpage e da Tissu. Para vocês estarem me seguindo nas redes sociais. Um super beijão. Até a próxima. E tchau.